Música De todos os lugares que eu sonhava conhecer no Brasil, esse sempre esteve no topo da lista. Eu sou o Everton do Pra Onde Ir Agora, e se você planeja conhecer esse lugar, eu te convido a embarcar comigo nessa aventura que provou que esse é um destino que não poderia levar outro nome, senão o que já tem. Bonito! O aeroporto que a gente vai desembarcar é o de Campo Grande. Daí tem mais três horas e meia de estrada até chegar em Bonito. E aí, meu people? Primeiro dia de passeio aqui em Bonito, e eu tô indo atrás de um acessório daqueles de fazer mergulho com a GoPro. O legal aqui de Bonito, como é pequeno e bem completo, tem tudo, a gente consegue fazer tudo a pé. É muito gostoso esse passeio. Tem umas trilhas também. E aí, como tem trilha, a galera aqui costuma usar esse tipo de sapato aqui, ó, gente. Que dá pra entrar na água, dá pra fazer trilha e tudo mais. Porque ou usa isso, ou fica naquela de tira tênis, bota tênis, tira tênis, bota tênis. Então, pra você poder aproveitar o passeio melhor, é melhor ter uma sapatilha dessa. Então, já vai uma dica aí pra vocês. Não cometam o mesmo erro que eu. Venham pra cá já com isso. Porque aqui em Bonito vende, um monte de gente compra. Só que quando aumenta a demanda... O preço aumenta também, não é? Quando aumenta a procura... Só que quando aumenta a procura... O preço aumenta também, não é? Imagina quanto que custa um negócio desse aqui. Então, assim, com certeza fora daqui isso aqui vai ser bem mais barato. Então, comprem essas sapatilhas de trilha aqui, que dá pra entrar na água. Não é surpresa pra ninguém que as atrações de Bonito são baseadas em ecoturismo. O que pra mim é uma mudança de estilo de viagem muito proveitosa. Então, gente, o motivo pelo qual eu escolhi esse passeio aqui foi justamente por causa dessa experiência com as araras. Eu não tinha colocado muita expectativa. Porque a última vez que eu fui atrás de interagir com um bicho lá na África, eu não consegui nadar com tubarão, não é? Mas aqui logo de cara eu consegui. E outra razão pela qual eu escolhi isso daqui é porque vocês sabem que eu não sou adepto àqueles passeios que envolvem animal no qual eles são usados pra entretenimento. Aqui, sim, é um entretenimento brincar com a arara, mas ela tá no habitat natural dela, literalmente. Elas estão soltas e dá pra ver. Tanto que tinham três, uma voou e foi embora. Tranquilo. Aqui foi o segundo passeio de cachoeira que surgiu em Bonito também. É bem legal porque é uma fazenda muito bem estruturada pra poder receber a gente e prover esse entretenimento. A gente vai fazer uma trilha que vocês sabem que eu sou mega sedentário, mas, enfim, não tem como. Vai ter que fazer a trilha pra poder chegar nas cachoeiras. E toma uns banhos de cachoeira lá, depois volta pra cá pra almoçar de novo. E aí a gente finalmente vai poder mexer com as araras de novo. Chegou na primeira cachoeira pro banho. Ai, que delícia! Gente, olha só onde eu vou pular agora. Vamos lá comigo. Ai, meu Deus. Gente, me deu uma cãibra aqui. Mas mesmo assim, nossa, valeu muito a pena esse salto. angle 2,5 juni. 1,7 juni . 3,5 juni . 2,5 juni. Gente, depois desse tanto de cachoeira, tanto de coisa, a gente vem para esse redário aqui, ó, dividir o espaço com os macaquinhos. Pegou um bichinho aqui, um rato agora, ó, estão brigando com o caso de um rato. Então, gente, é assim que eu termino o meu passeio, o meu dia de bonito de hoje, visitando o Rio do Peixe, terminar aqui, vou deitar nessa rede, descansar um pouco. E o passeio do Rio do Peixe pode até ter acabado, mas ainda tinha o centrinho da cidade para aproveitar e, com certeza, experimentar a culinária local de bonito. Vamos jantar aqui em bonito e aí a recomendação de todo mundo, tanto que já veio para cá, quanto que mora daqui, é que eu precisava comer carne de jacaré. Será que é bom? Aí eu pedi um pouquinho assim só, só no petisco, para ver, para a gente experimentar. Vamos ver como que é a tal da carne de jacaré. Passar um molinho, porque se não for bom, dá uma tapiada, não é? Vamos lá. Parece um nugget, porque esse daqui é empanado assim. Eu já comi carne de crocodilo que parece carne de frango, essa daqui também. É literalmente a mesma coisa que a carne de crocodilo para mim, mas é bom. Daí, para jantar, eu pedi esse pesto aqui com camarão. Eu não consigo resistir à massa com camarão. Deixa eu ver se vai estar bom. Maravilhoso. Olha. Muito bom. Deixa eu me divertir aqui, gente. Depois eu falo com vocês. Uma coisa que eu percebi aqui, gente, é que o clima, eu não sei explicar, não sei dizer se é úmido, o que é, mas parece aqui aquela sensação de mormaço, sabe? Como se eu estivesse na praia. Até a pele está ficando bem oleosa. Eu não sei o que é isso aqui. Se alguém souber o que é isso, se já veio para cá e souber do que eu estou falando e puder colocar aí nos comentários, eu vou agradecer, porque... Esquisito. Assim, está fresco o tempo, mas eu estou com essa sensação. Parece que eu estou na praia, não sei explicar. Gente, acabei de chegar nesse que é um dos principais passeios aqui de Bonito. Parada obrigatória para você, certo? Que é a flutuação no Barra do Sucuri. Esse passeio é um dos motivos pelo qual Bonito é tão famoso, porque aquela flutuação naquele rio cristalino, lindo pra caramba, de Bonito até aqui, você vai levar no mínimo mais ou menos meia hora no translado para poder chegar e agora a gente vai se trocar, colocar a roupa e para poder fazer a flutuação. Vamos ver o que me aguarda aqui. Como funciona esse passeio aqui? A gente vai subir de barco no rio até o encontro do rio Formoso com o rio Sucuri. E aí desse barco a gente salta e desce flutuando. Eles já vão dar roupa, já vão deixar a gente preparado e a gente vai descer flutuando para poder apreciar os peixes, a vista, a água, enfim, e aproveitar o rio que é o intuito desse passeio aqui. O passeio a gente vai rodar mais ou menos um quilômetro e 300 metros, subindo de barco e depois descendo na flutuação. Eu estou super empolgado, espero que vocês também. Vamos lá! A imersão na natureza que esse passeio vai te proporcionar com certeza fará com que você esqueça do resto do mundo e viva essa experiência única como das mais preciosas da tua vida. Isso aí eu te garanto! Agora, depois da gente subir a barco mais ou menos uns 20 minutos o rio, é hora de descer flutuando essa beleza todinha aqui. Gente, vocês não tem ideia de como isso aqui é lindo! Música Música E a cor dessa água, gente? Explica pra mim! Isso aqui não tem filtro, não tem nada. Isso é exatamente o que eu estava vendo. Música Música Para preservar essa joia da natureza e garantir que assim como eu, outras pessoas possam viver essa experiência inesquecível, logo no início do passeio você será instruído em não pisar no chão em hipótese alguma durante a flutuação. Esse, inclusive, é o motivo principal do uso dos coletes, para que você boie o tempo todo. E o passeio é uma surra de beleza o tempo todo, galera, do começo ao fim. Música É a cor da água, é a vegetação, são esses peixes lindos, são os bichos que você vai ver do lado de fora, é tudo, 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 tudo faz com que isso se torne a realização de um sonho. Música 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 Aí assim Depois de mais ou menos Uma hora, uma hora e meia Da gente flutuando, flutuando, flutuando A gente chega de novo No deck E tem uma cordinha lá Pra gente segurar, porque se não segurar Você vai rio abaixo E aí acabou Experiência sensacional Super recomendo Pra quem quiser fazer Quem vem aqui pra bonito Revigorante, gente Muito bom, muito bom mesmo Vamos terminar Tá chegando Então, gente Esse foi o meu passeio Do rio Sucuri Conheci essa galera super legal Aqui agora Que isso é uma das coisas mais legais Que a gente faz Quando a gente vai viajando Conhecendo as pessoas E é isso Se você gostou desse vídeo Já sabe Se inscreve no canal Dá um like aí no vídeo Ativa o sininho Pra você não perder nada E... Prontinho agora! Aê, viu? Prontinho? Uh... De tem chance Tchau Tchau Obrigado.